Olá pessoal, professor Juliano Ramos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês, a vida é boa, sempre vai dar certo. Pessoal, é uma dica bolachinha, aquela dica rápida, vamos fazer aqui no Ubuntu, ou Shubuntu, ou Kubuntu, qualquer derivado do Ubuntu, para fazer a instalação da última versão do kernel, que é a versão 4.19, é uma versão que, pelo menos durante 6 anos, vai estar recebendo suporte, atualizações e segurança. É a nova versão LTS do kernel Linux. Então a gente vai ter bastante tempo de suporte nessa versão do kernel. Então, um passo interessante, eu vou deixar aqui, é a gente instalar aqui o repositório do TG. Depois que você instalar esse repositório, né, que eu vou deixar aí os comandos todinhos para vocês, eu já instalei, você vai instalar o software, deixa eu pegar aqui, que é o update, kernel update utility, o Q, então você vai instalar esse cara aqui, com sudo apt-get install o Q, tá, ele vai permitir de maneira fácil você fazer a atualização do seu kernel. Depois que você instalou ele, com sudo apt-get install o Q, eu vou achar ele aqui no menu, update kernel update utility, você faz uma atualização clicando aqui em refresh, tá, e aí ele vai aparecer aqui na lista, vai aparecer o kernel que você está utilizando e vai aparecer ele aqui, que é o 4.19. Vou clicar sobre ele, clicar para instalar, vai pedir minha senha do usuário administrador, e é só aguardar aí, ele vai fazer download e processo de instalação, tá. Então vamos aguardar aqui. Eu vou fazer uma pausa e volto daqui a pouquinho. Bom pessoal, chegou aqui no final, né, do processo, ele fala para fechar essa janela e... E fazer a reinicialização do sistema para entrarmos aí na nova versão do kernel. Então agora vai mostrar aqui que está instalado, né, e ao reiniciarmos o computador, já vamos ter isso. Eu já vou reiniciar e mostrar para vocês, né, então vou fazer mais uma pausa para reiniciar, e já vou mostrar para vocês que já estamos aí com a última versão do kernel, a 4.19. Enquanto isso, aproveitar e falar um pouquinho para vocês da nossa promoção, que vai até o final do ano. Não é promoção a preço justo, né, todos os nossos cursos por R$140,00, e você compra via PagSeguro. São 18 cursos completos, que vão do básico ao avançado. Nesses pacotes de treinamento, por exemplo, no módulo de administração do servidor Debian, você aprende a compilar kernel mais pela linha de comando, né, sem esses softwares utilitários, você aprende a remover módulos, colocar módulos. Então é muito conteúdo, é muita informação, servidores. E como perguntaram para mim, professor, como que é dentro do ambiente do aluno? Eu vou me logar aqui com uma conta aqui de um aluno e mostrar como que é dentro do ambiente. Então dentro do ambiente, depois que você obtém, você vai clicar aqui e vai aparecer todos os módulos aqui, tá? Se clicando aqui mais, aparece todos os módulos, ó. Então tem todos os módulos. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, o curso começar aqui do básico. É o Módulo 1, que é um curso, né? Então todo o curso, ele aparece aqui para você, tá? Você tem todo o treinamento aqui, acesso às aulas. Então para acessar as aulas, basta clicar aqui. Então clicar aqui, é a história do Linux, começar aqui. Então vai acessar a aula, você vai avançando, vai falando o quanto que você completou daquela lição, vai assistindo a aula até concluir. E aí retorna para a tela anterior, né? Então é muito bacana, é um ambiente muito fácil de utilizar. No final você tem pesquisa de avalização, tem quiz de autoconhecimento que você pode fazer para ver como que você está sobre aquele módulo. E depois você vai avançando de módulo, né? Passou esse módulo aqui, aí você vai para o módulo 2. Então pega lá, vamos para o módulo 2. E vai avançando, é muito, mas muito conteúdo, né? Então esse módulo aqui já é o curso Ubuntu Server, introdução aos servidores. Aí você tem o módulo. E você tem o fórum para tirar dúvida, né? Fórum de dúvidas gerais, que você pode utilizar para tirar qualquer dúvida entre você e os amigos. Então assim, é muito, mas muito conteúdo, tá? Bastante gente fazendo treinamento, pode conversar com outras pessoas, você vai ter informações aqui. Então vale muito a pena investir nesse pacote. Bom, beleza? Eu vou reiniciar aqui e volto para mostrar que o kernel foi instalado. Isso aí, galera. Reiniciei aqui o sistema. Então se a gente rodar aqui o name-r, vai ver que já estamos com a última versão do kernel, a versão 4.19, que vai ter aí, é uma versão LTS, de longo tempo suporte. Então seis anos esperamos receber a atualização dessa versão. Muito tempo, né? Bom, espero que vocês tenham gostado de mais essa dica bolachinha. Não esqueçam de ir lá obter o pacote de treinamento para fazer curso durante muito tempo, muito conteúdo. Até a próxima. Vamos que vamos.